Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para trazer o primeiro vídeo de Ultimate Team no FIFA 18 Pessoal Squad Battles, o pessoal pediu, sempre pede aí Ultimate Team Tem esse modo novo aí, né, que é um modo que você joga basicamente contra a CPU, né Um modo como se fosse offline, apesar de ser no Ultimate Team Eu joguei algumas partidas, tentei jogar no Ultimate, cara, impossível, mano É uma dificuldade absurda, muito diferente do modo temporadas, né, do foot, né Só que temporadas, o nível Ultimate é totalmente diferente Não consegui ganhar nenhuma no Ultimate, então eu vou jogar no lendário aqui Vocês podem ver que tem alguns caras ícones aqui por empréstimo, tem alguns caras mais pesados também Olha só, tem o Griezmann, tem o Miller, Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo, Pirlo E na frente, Henri e Ronaldo, fenômeno, amigo Monstro no ataque, estou montando um time francês, como vocês podem perceber, né Da liga francesa, né E tem os dois monstros ali no ataque, então a gente vai jogar aqui, tentar ganhar essa partida Peguei o time que está em destaque ali E coloquei no nível lendário, né, tem Alex Hunter no banco aqui também Cheguei a utilizar, ele fez dois gols, inclusive dois de pênalti, né Por enquanto, só duas partidas com ele E vamos lá, mano, vamos tentar ganhar essa parada aí E no lendário ainda não testei, cara, esse modo, só joguei no Ultimate Até cheguei perto de ganhar algumas partidas, mas, mano, é muito difícil, velho É outro nível, a CPU não te deixa jogar E o pior é que não é só a questão de ser difícil É difícil e é roubado Que é o que é mais zoado, mano Porque a CPU, ela tem uma força absurda O Ronaldo Fenômeno ia perder no Pazagueira de 80 de overall na corrida, na força Então, além de ser difícil, tem essa bela ajuda aí pra CPU Que deixa o bagulho quase que impossível, né Vamos lá Ronaldo Capitão Eu tinha acertado a numeração, mas toda hora bagunça Então não sei se vai estar do jeito certo na hora do jogo Vamos, ora Opa, eu sou o Thiago Leifert, moleque ousado, moleque narrador E tem ao meu lado o moleque comentarista Caio Ribeiro Rabiscante, rabiscante, comentários pertinentes Nós, Thiagão, em um jogaço Ousadia e alegria, Thiagão Tá aí, pessoal Como vocês viram, tá tudo muito bagunçado Eu mexi pouco ainda A gente tá com o nome de Brazucas Que é o nome que eu tô usando, acho que, sei lá Desde o FIFA 16, 15 E tamo com a bandeira da Costa do Marfim Que foi o que eu ganhei, né E o uniforme do PSG Então tá tudo muito, né, disperso Ó, tem o Messi do outro lado, rapaz Mas quem é Messi perto dessa fera aí? Olha esse maluco, velho Olha esse fenômeno, cara Tá muito parecido, mano E joga demais, cara A primeira partida que eu fiz com ele No modo temporadas, jogando no teammate Que é totalmente diferente do Square Battles, né A dificuldade, apesar de ser o teammate também O Ronaldo fez 6 gols Tem print, inclusive, na fanpage O Henry tá com a 27, ele tava com a 14 Não sei porque toda hora fica misturando os números, cara Não sei o que eu tô fazendo de errado aqui Porque eu tinha acertado a numeração do time Tocou na frente, Tillemans Ronaldo Já dominou Tocou no menino, o Rafael Porque ajeitadinha pro meio Vamos Tá valendo tudo Rabiou pra fazer Nossa, olha o Manuel Neuer, amigo Que isso, cara Olha essa defesa queima a roupa aí, velho E ele defendeu A bola não bateu nele, não Ele esticou o braço ali Luiz Gustavo Luiz Gustavo era boa, hein Vamos, Snyder Tocou no Rabiou Fenômeno Dominou Bateu Manuel Neuer Vamos lá, Snyder Tem levantamento Henry Ajeitou Luiz Gustavo Luiz Gustavo Rabiou Snyder Que bolão Fenômeno Ronaldo Ele entrou Muito prazer em conhecer Eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos Seu time tava jogando melhor mesmo Ronaldo Fenômeno É o nome dele Ali ele não perdoa, mano Na entrada da área Recebeu do Snyder Capricha no pé direito Tá com a número 6 Infelizmente tá tudo bagunçado Mas é o cara, rapaz Ronaldo Fenômeno Uma pena Que é só empréstimo, cara Vai deixar saudade, hein Vamos lá, Ebra Enxergando com perigo O primeiro chute dos caras, velho Deleale Literalmente a primeira finalização No último minuto No primeiro tempo Eu jurei que o zagueiro ia conseguir usar o corpo Olha, tentei, mas não deu tempo, velho Se liga só a diferença do primeiro tempo Treze chutes Se não fosse o Neuer Se não fosse o Neuer, cara Tava uns 4, mano Na moral Fácil Os caras chutaram uma E olha só quem vai entrar Ronaldinho Gaúcho, amigo Só isso Só isso Sai o Messi E entra o Ronaldinho Gaúcho Meu Deus, velho Vamos, tira daí Boa Ela sobrou Não vem chegando com perigo O Harry Kane tocou do lado O Ronaldinho Ele é sempre perigoso Vamos, vamos A bola tá sobrando demais Ninguém vai na bola Deleale de novo O time sentiu demais o primeiro gol E nem entramos em campo no segundo, velho A gente não tá conseguindo marcar os caras, não Tudo que eles não chutaram no primeiro Estão conseguindo chutar agora Vamos, Rafael Tocou bem Tillemans Fenômeno Linda fita pra fazer Fenômeno capricha Conseguiu o gol de empate, Caio E pelo que a gente tava vendo em campo O resultado é merecido, Thiagão Só espero que ninguém diminua o ritmo agora O adversário vai sentir esse gol Vamos, Ronaldinho Tocou na frente Neymar Aí o perigo na trave Vamos, Ronaldo Que bola Snyder Thierry Henry Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima na velocidade Quem sabe agora Pra matar esse jogo Henry A bola entrou Gol Valeu a raça Valeu acreditar, Caio Tiagão Os caras Os caras tia Neymar Os caras tia Messi Cristiano Ronaldo Ronaldinho Deleale Mas não seguraram não, velho Aqui tinha o fenômeno também, rapaz Chupa Messi O Messi só assistiu o Ronaldo Não fez nada E ele vai ter muito o que se lamentar No vestiário Parecia que tava jogando uma pelada Na casa dos amigos, hein Jogo de churrasco Não marcou Não se destacou Não fez gol Não criou Praticamente um apagão No jogo de hoje Ronaldinho Henry ali no ataque, rapaz Respeita, mano Se liga a bola flutuando ali, pessoal No ar Que bizarro No canto direito Ali, ó Snyder O melhor em campo Isso é uma piada, né, mano Como assim, velho Como assim o Snyder É o melhor em campo, cara Bom, pessoal Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Um vídeo rápido aí Rasteiro Square Battles Digam aí se vocês querem ver Mais coisas do tipo Vou tentar jogar mais Nesse FIFA aqui Montar um time também Que vocês tão vendo Que eu tô com um time bem normal, né Bem simples mesmo Tirando os caras Do ataque Legend ali O negócio tá bem comum Sem grandes nomes Mas vou tentar basear aí Na liga francesa, né Pra gente fazer um time Assim como eu fiz No FIFA 14, né Com a liga francesa O ataque era Cavani e Falcão Na época Na época da Copa Que tinha aquelas cartinhas verdes, né Que saiu o Matuidi E acho que até o próprio Cavani Se eu não me engano Saiu verde Essa cartinha bem apelona Da época Davi Luiz Enfim Beleza Se curtiu Deixa o joinha Nessa sequência eu volto Com mais vídeos De modo carreira Ultimate Team Tutoriais Coisas bacanas aí Pra vocês Certo? É isso aí E até mais Tchau 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 Tchau